Olá a todos do canal Hot Top Notícias, venho para esta notícia triste, envolvendo a cantora Vanessa Camargo, quer saber o que está acontecendo com ela, vou contar tudo. Mas antes peço deixa o like no canal, se inscreva, e ative o sino de notificação. Pessoal, chega ao fim o casamento da cantora Vanessa Camargo com o empresário Marcos Boaz. Após 17 anos juntos, vamos contar toda a verdade por trás desta separação. Vanessa pegou a todos de surpresa ao anunciar o fim de seu casamento segundo a coluna Léo Dias de onde tiramos estas informações. Os motivos da separação são bem delicados, e um destes motivos é o estado de saúde da cantora, que há seis anos sofre de síndrome do pânico, mas não quer procurar nenhum tratamento. É pessoal não dá para entender o porquê ela não procura ajuda. Estas crises de pânico da cantora foram um desafio para o casal ao longo dos anos, pois os dois já não dormiam no mesmo quarto há três anos. Por que Vanessa possui crises de choro todas as noites? Isto acabou que eles não mais conseguiam viver uma vida saudável juntos. E faz três anos que Vanessa não vê a mãe, desiluga ou dói. Vanessa já passou por duas internações em um curto período de tempo. Nossa pessoal, o que será que acontece é nítido que ela está sentindo falta da sua família, seu pai, sua mãe e pelo menos é o que pensamos. Vanessa tem que se tratar, ela é uma pessoa maravilhosa, nos do canal Hot Top Notícias deseja melhoras a Vanessa Camargo e se solidariza com o momento difícil que ela está passando. Peço pessoal que mande mensagens de apoio à cantora e muitas orações. Está foi a notícia, deixe o like e se inscreva no canal. Tchau.